Às vezes por um simples descuido, um trágico acidente acontece. Nós trouxemos este projeto a Lisboa e ao Porto, porque no fundo quisemos mostrar que o nosso compromisso não é apenas com a mobilidade, mas também com a segurança rodoviária e esta iniciativa veio reforçar essa mesma missão. Os acidentes com a mobilidade poderiam ser evitados porque há tantas alternativas, nós podemos sempre escolher a porta certa. Legenda Adriana Zanotto